Não ficou ninguém aqui Bom dia, bom dia pessoal Olha só, olha só Mamãe querendo deixar ele na escola, é pai? É bebê, olha lá meu filho, olha Pode contar o sonho Pode contar o banal Ai meu Deus, você não sabe nem argumentar nos vídeos É mamãe, conta o sonho aí Como foi que sonhou com meu filho? Aí dizia que... Aí eu dizia Não sabe mais ou menos daquilo que as pessoas que trabalham na creche moram Aí a mulher dava os endereços, né? Aí eu ia lá da perreada já chorando, procurando pelo carro Aí chegava na casa, a mulher chamava Aí tinha dois carrinhos de bebê Aí eu chorando Aí eu perguntava o que foi Aí eu digo, eu tô atrás do meu filho que eu deixei na creche E esqueci de buscar Aí eu disse, qual o nome dele? Eu disse, Cauã Cauã Aí ela diz, ah, ele tá aqui Aí eu tô chorando, ia pegar ele no colo É, vai, eu Deixar meu filho na escola, pronto Acabou a vida Passou que você me disse que tava sonhando E papai já sonhou Mandando ele pra Bahia Aí começou a chorar e aí voltei Desistir, né rapaz Desistir Ou sonho ruim, papai Então galera É isso aí pessoal Um vídeo pra poder Dar uma Uma demonstração de Atenção no nosso canal aí Galera Quem puder aí Tá se inscrevendo Tá nos ajudando aí Né Com nossa família E a gente precisa Nosso sonho aí galera Como o canal tá monetizado já A gente precisa trabalhar Em cima dele galera A gente precisa, né Que o Youtube entregue Nosso canal Entregue Nossos vídeos Né pessoal Se já tá monetizado Agora tem que entregar, né É isso aí galera Vamos que vamos E vai vir mais vídeos aí É isso aí Calma Como tá É assim desse jeito Ela amanhece de manhã já Já, né Interrompendo a A Como é que diz O sono O sono de todo mundo A felicidade não É o sono, né A felicidade é de manhã A felicidade é grande Com esse menino É isso aí galera Sejam bem-vindos Tá bom pessoal Se inscreve Comente aí E é isso aí Tchau 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 Tchau